Olá, bem-vindos ao Roche TV Brasil. Eu sou a Mirelle e hoje eu vou dar uma videoaula de como tocar Show Me do Big Time Rush e Happy Mistake to Have a Front Drive. Então, no nosso vídeo mashup, a Riane Souza deu uma sugestão de eu fazer uma videoaula explicando como tocar as músicas de uma música do Big Time Rush e Happy Mistake to Have a Front Drive e porque realmente não, ela disse que não tem muitos videoaulas em português e realmente não tem. Então, eu vou dar uma videoaula, tentar dar uma videoaula explicando como que toca. Elas são bem simples, são uma das mais simples dos dois. Por que Show Me e Happy Mistake? Porque fizemos uma votação lá no Twitter, no Twitter do Roche TV Brasil e ganhou Show Me do Big Time Rush e Happy Mistake to Have a Front Drive. Mas depois vamos fazer umas votações e vocês vão comentando qual música vocês querem, se vocês gostarem ou não, dar uma videoaula, dar uma sugestão e tal. Então, vamos começar com Show Me. Essa é uma música bem simples de se tocar. São simplesmente quatro acordes. que é Mi menor Sol Ré e Lá menor São somente esses acordes que se repetem a música toda e o ritmo na maior parte da música é esse. Dois pra baixo, dois pra cima dois pra baixo e um pra cima. É praticamente isso, só no refrão que eu vou mudar. Então, eu vou tocar o comecinho da música e depois eu passo pro refrão pra não demorar muito, não vou tocar a música toda que tem a outra música do Rap Mistakes. Então, vamos começar. O resto da música, até o refrão, é... É tudo a mesma coisa, no mesmo ritmo. É... Aí vai até o refrão. Aí no refrão, se você quiser, no pré-refrão, quer dizer, fica mais legal assim que é... A... Eu... 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 E vai isso pro resto da música E é isso, é praticamente isso Então, repassando Mi menor Sol Ré E Lá menor Isso a música toda e só muda naquela hora Mas você que sabe também, você pode continuar essa parte Eu fio daquela parte que fica mais parecido com a música Aí vocês escolhem Então, Show Me É exatamente isso Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem E eu vou deixar no comentário No comentário não, na descrição No Cifra Club, tem ela cifrada Que eu mesma cifrei Que eu lembro, eu cifrei Show Me E pus lá Então eu vou pôr na descrição depois E é isso, Show Me Depois vamos fazer outra votação Pra outra música do Big Time Rush Vocês vão escolher e comentei também Agora vamos de Rap Mistakes Então vamos pra Rap Mistakes Rap Mistakes também é facílima São praticamente dois acordes Mas tem só na maior parte Que tem o Dó sistemido com o Dó menor sistemido E tem uma dica muito boa Porque na verdade a música é assim Tipo, muita gente Eu mesmo Eu penava pra fazer pestan É muito difícil E dói muito os dedos Então a gente põe um capotrache Aqui que na verdade seria um Um 4 E um 5 Aí põe o capotrache na segunda casa E vira um E um A Bem mais simples Se você não tiver o capotrache Você pode improvisar um Tem muitos vídeos Eu mesmo já fiz um quando eu não tinha Você põe uma caneta e amar um barbante aqui Pra improvisar Ou se não você faz com a pestana mesmo Em Rap Mistakes também tem o solinho Que é muito fácil Muito simples de fazer Tem jeito de você fazer ele de De outras formas Eu gosto de fazer desse jeito Nesse ritmo É assim Então é o seguinte Fazendo o acorde de De Mi Com o capotrache Você pega Você pega a terceira corda De cima pra baixo Bate ela Ela E a penúltima Aqui A penúltima De De baixo pra cima Tá vendo assim É assim Um, dois, três 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 na terceira De cima pra baixo E um Na Na Penúltima Aqui Da Na segunda De cima De baixo pra cima Essa é a primeira parte Aí você muda pro Lá E pega A quarta De De cima pra baixo E a última A última aqui A Mizinha Tá Tá Deixa eu pegar o ritmo E a mesma coisa É três Três nessa E três na de baixo E uma diminuindo de baixo Aí você faz esse Esse somzinho embaixo Que você continua Continua lá Aí Continua no mesmo No mesmo acorde Só que no último Ao invés de você bater lá Você bate Bate apertando A última Mizinha Com o dedinho aqui Um de novo Pegou? Então a segunda É na mesma sequência Da primeira Três aqui Três embaixo Só que na última Você vai Pra dar aquele sonzinho Que vai começar a música Então vamos começar Vou tocar Rapping Stakes Vou começar Com o toquinho E a batida É praticamente a mesma De show E a batida É praticamente a mesma E aí E aí É isso, rap mistakes Só esse acorde Eu assisti te falar a hora que vinha o dó menor sustenido Que é só nessa parte Se você não souber fazer Muito rápido Você tá assim Se você não quiser fazer isso Eu nunca fazia Porque eu ficava com preguiça Só que o som fica melhor aqui Com o dó sustenido menor Com o dó menor sustenido E se você não quiser É pra fazer normal Vai sair a mesma coisa Legal? É um Mais bonito Mas aqui também dá pra fazer tranquilo Com o mi Então continua na mesma sequência Mi, lá, mi, lá, mi, lá, mi, lá É você que escolhe Se você quiser Só muda aqui nessa parte E pá E o solo É simples, bem simples Essa música é bem simples E é isso Espero que vocês tenham gostado da Da videoaula Comentem aí se vocês gostaram ou não Se vocês conseguiram pegar Eu falei muito rápido Eu só não consegui explicar direito E qualquer dúvida Me procurem no meu Twitter Que é No Twitter Tim James Brasil Ou no Twitter do canal Ou por comentários E é isso aí Se inscrevam E daqui a pouco Tenho uma votação Pra o próximo Pra o próximo videoaula Beijos Tchau